Essa música nós vamos começar com cima e a batida vai ser 1, 2, 3, 4 Devagar, baixo, cima, baixo, cima Agora bem rápido, baixo, cima, baixo, cima Vai ser a música toda assim Já que a gente chegou ao ponto do ponto final Fá sustenido menor E você diz que não senti mais nada Dó sustenido menor Vou aceitar a sua decisão Si maior Aí continua no Si maior Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Fá sustenido menor Não vem tentar segurar minha lágrima Dó sustenido Eu não controlo o meu coração Aí foi pra Ré maior Mas se você quer ficar só na amizade Fá sustenido menor Do que manter o nosso compromisso Dó sustenido menor Amor tô te implorando de verdade Mi maior Aceita meu pedido de amigo Aí voltou pra Si maior Não beijo outro cara Fá sustenido menor Na minha frente pelo amor de Deus Dó sustenido menor Vai devagar nas suas revoadas E Mi maior Aí vai ficar a música inteira repetindo isso Bora tocar tudo junto agora Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sentiu mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não aguento mais tanta porrada Deixa eu te superar Não vai ter minha vida Com as suas revoadas